Chegou o período do ano mais aguardado aqui em Marabá, o veraneio, muito sol, muito vento e a praia do Tucunaré lindamente exposta ali no rio Tocantins. Todos os anos, nesta época, milhares de banistas de Marabá e de várias regiões do país vêm conhecer e desfrutar esse paraíso de água doce. Mas alguns cuidados precisam ser tomados nesta época do ano, até porque este ano nós já tivemos acidente com vítimas fatais envolvendo moto aquática. E esse tipo de ocorrência pode se tornar mais comum já a partir do próximo final de semana, que é quando começa o veraneio oficial. Diante disso, nós entramos em contato com o Coronel Galúcio, comandante do Corpo de Bombeiros, que falou um pouco sobre o trabalho dos bombeiros nesse período e também deu algumas dicas de segurança para os veranistas. Nossa recomendação é que se você vai entrar na embarcação, ainda que seja no transporte regular, que acontece muito aqui em Marabá, para a praia do Tucunaré, que exijam dos barqueiros a quantitativa de salva-vidas, de colete de salva-vidas, suficiente para todos os passageiros. E se você vai para a moto aquática, se você vai para a lancha, se você vai se divertir nessas situações, que também façam uso do colete de salva-vidas. A delimitação que nós fazemos todos os anos é uma delimitação de faixa útil de segurança para banho. O bombeiro, na verdade, ele não tem a prerrogativa de impedir que pessoas nadem em locais fora da sua área de delimitação. Mas é uma delimitação visual de segurança. É uma forma de facilitar o nosso trabalho para dar essa margem de segurança dentro daquele limite que foi definido pelo corpo de bombeiros. Então, é claro que a população, em geral, ela atende essa delimitação. Mas aqueles que não vão atender a delimitação, mas que tenham a prudência e sabendo que vão ficar um pouco distantes do atendimento do corpo de bombeiros, uma vez que o corpo de bombeiros vai atuar na faixa delimitada. Ainda de acordo com o coronel Galúcio, o corpo de bombeiros vai reforçar o seu efetivo, não apenas aqui na Praia do Tucunaré, mas em outros balneários também, como, por exemplo, em Conceição do Araguaia, no extremo sul do estado, em Palestina do Pará, que fica a 120 quilômetros aqui de Marabá, que são locais bastante frequentados nesta época do ano. Tudo isso para garantir um veraneio mais seguro. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.